Oração Quântica da Gratidão ao Universo Ó Criador de toda a realidade, É gratificante ver e sentir a beleza de vossas criações. Agradeço pela beleza das flores, Pelo canto dos pássaros ao amanhecer, Pelo meu coração a pulsar, Por me permitir ter compaixão, Por ser caridoso e paciente. Agradeço por me ensinar a perdoar, Pois reconheço que também sou passivo de erros, E aprendo com cada um deles. Agradeço ao Senhor por estar em mim, Por cuidar de mim e dos meus corpos astrais, Em todas as dimensões, Por cuidar dos seres em evolução no Universo, Pelo cuidado dos seres que eu amo, Pelo cuidado daquele que um dia me feriu, E por proporcionar clareza, Naquele que busca a verdade. Toda a sua criação é bela, Boa, Justa e graciosa. Tudo está em equilíbrio. O meu corpo físico é um templo divino, Repleto de luz e amor em expansão, As mágoas, tristezas, rancores e as ofensas, São dissolvidos pelo amor. Eu sou a luz e a ação. Tudo que vivo são lições para minha própria elevação espiritual. Em minha vida não existe o mal, Somente a mais alta poderosa vibração, A vibração do amor. Em minha vida não existe negatividade, Só bênçãos. Eu sou livre De tudo que tente me prejudicar. E eu sou grato, meu Criador, Por ser quem sou. Gratidão. 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 Oh Criador de toda a realidade. É gratificante ver e sentir a beleza de vossas criações. Agradeço pela beleza das flores Pelo canto dos pássaros ao amanhecer Pelo meu coração a pulsar Por me permitir ter compaixão Por ser caridoso e paciente Agradeço por me ensinar a perdoar Pois reconheço que também sou passivo de erros E aprendo com cada um deles Agradeço ao Senhor Por estar em mim Por cuidar de mim E dos meus corpos astrais Em todas as dimensões Por cuidar dos seres em evolução no universo Pelo cuidado dos seres que eu amo Pelo cuidado daquele que um dia me feriu E por proporcionar clareza Naquele que busca a verdade Toda a sua criação é bela Boa, justa e graciosa Tudo está em equilíbrio O meu corpo físico é um templo divino Repleto de luz e amor Em expansão As mágoas, tristezas, rancores E as ofensas São dissolvidos pelo amor Eu sou a luz e a ação Tudo que vivo São lições Para minha própria elevação espiritual Em minha vida Não existe o mal Somente A mais alta poderosa vibração A vibração do amor Em minha vida Não existe negatividade Só bênçãos Eu sou livre De tudo que tente me prejudicar E eu sou grato, meu Criador Por ser quem sou Gratidão 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto